Vamos em frente, a gente vai ter de falar hoje de uma figura que da última vez que tinha notícia aqui na pauta sobre ele, até pulei porque era melhor falar de outra coisa, mas hoje foi uma barbaridade verbal que precisa ser exibida. O jornalista Jamil Chad publicou no Twitter um vídeo do momento em que, em reunião da ONU, a embaixadora do Brasil, Maria Nazareth Farane Azevedo, se recusou a ouvir ele, de quem eu estava falando, Jean Wyllys, que participava de um debate sobre o populismo no mundo. A minha presença aqui amedronta a senhora e o seu governo, que não tem compromisso com a democracia, reagiu o ex-deputado Jean Wyllys, autoexilado. O Wyllys aproveitou o momento para associar a família Bolsonaro diretamente aos assassinos de Marielle Franco. Olha que ponto, a que nível chega Jean Wyllys. O caso, segundo o jornalista do UOL, pode ser investigado pela ONU. Vamos assistir, meu caro Robson, pode soltar. Ouça a minha resposta. Se a senhora gosta de debate, a senhora deveria ouvir a minha resposta. O fato da senhora ter saído, inclusive, do seu lugar e vir com um discurso pronto para essa sala, é um sintoma mesmo de que a minha presença aqui amedronta a senhora e o seu governo. Que não tem compromisso com a democracia, sobretudo no momento que a imprensa revela ligações entre organizações criminosas, os assassinos de Marielle Franco e a família do presidente da república que ocupa o Palácio do Planalto. A homofobia do presidente, agora é a minha vez de falar, embaixadora, por favor, respeite a democracia. Respeite a democracia, por favor. Por favor, por favor, por favor. Respeite a democracia, embaixadora. E uma outra questão importante que cada pessoa sempre custa na cara de quem faz elogio à tortura, de quem faz apologia à tortura. A tortura é um crime de lesa à humanidade. Nós não deveríamos tolerá-la em hipótese alguma, sobretudo em governos que se autoproclamam democráticos. São aqueles rótulos que ele dispara sempre, né? Não tem compromisso com a democracia, faz apologia à tortura, blá blá blá, todas aquelas frases de efeito do João Iles. E a embaixadora do Brasil, para quem não ouviu ao fundo, ela estava em pé ali na plateia, enquanto o João Iles estava sentado na mesa ao lado de outras pessoas. A Maria Nazarete Farane Azevedo, ela disse, não amedronta, não amedronta, envergonha. Foi isso que ela falou, respondendo ao João Iles, que estava acusando ela de estar amedrontada. Quando a pessoa não quer ouvir a outra, não quer dizer que ela está amedrontada, quer dizer que ela pode muito bem querer fazer outra coisa, porque não tem nada de interessante para ouvir ali, né, Augusto? Agora um sujeito que se elegeu deputado, porque infelizmente programas como BBB Brasil aí tem uma audiência grande, ele ganhou lá aquela disputa, virou deputado, teve uma votação pífia na eleição seguinte, está saindo porque é medroso, como diz o Zé Maria Amarilu, não tem nada de grande zameada, ninguém perde tempo com um idiota desses, e ele vai, agora fica circulando pelo exterior, dando declarações e tem plateia, meu Deus do céu. Eu, como é que é o nome da candidata ao governo do Rio, que também se auto, vai se auto, vai se auto dizer, a Bárcia Tiburi. Eu queria dizer aqui o seguinte, a notícia já não é tão nova, mas muita gente ignora. Soube-se agora que a Bárcia Tiburi tem um marido que é juiz, não sei exatamente de que tribunal faz parte, mas isso é irrelevante. Ele conseguiu uma bolsa de estudos de dois anos em Paris e ela vai acompanhar o marido, aproveitou o embalo para dizer que como Jean Wyllys, ela é ameaçada quase sempre quando vai à padaria e também se exilou. Ou seja, ela não é exilada, ela é acompanhante de jaleco, que é o caso do marido dela, ele está indo para o exterior e ela vai acompanhar, se apresentou como exilada. José Maria Trindade, é muita irresponsabilidade esse tipo de associação feita pelo Jean Wyllys, né? Aqui a gente não tem como descobrir o que não foi investigado ainda, mas sempre existe uma pressa em tirar conclusões, muitas vezes grotescas, muitas vezes absurdas, sobre qualquer suspeita, mesmo que indireta, que paire sobre um adversário político ou um familiar dele, é sempre assim uma pressa exacerbada. Jean Wyllys sempre foi muito apressado, ele inclusive teve um avião que caiu, que ele suspeitou de ataque homofóbico porque tinha algum ativista no avião. É uma barbaridade o nível de acusação a que chega o Jean Wyllys para ficar vendendo as causas das quais ele se julga um grande representante, mesmo que não seja, Zé. É, e o interessante, Felipe, você tocou num ponto muito bom, porque aqui no Brasil as mídias sociais estão aí dominadas por mensagens imundas, que falam de uma maneira, e alguns veículos de comunicação insinuam, fazem de uma maneira que não dá nem para se defender, nem é uma acusação, apenas faz ilações e deixa como está. Neste caso aí, o Jean Wyllys, o Jean Wyllys é o seguinte, ele criou um ambiente na Câmara, criou um ambiente no Rio de Janeiro, que ele não podia sair sem segurança, ele não podia ir em lugar nenhum, exatamente por conta de um comportamento mal educado como esse e agressivo. Então, daqui a pouco, ele vai ter que sair também de lá da Espanha, onde ele está, porque ele está criando um ambiente tão ruim, tão severo, que isso vai se virar contra ele. Isso é natural, é assim mesmo, né? Como eu já cantei aqui, tudo o que você faz, um dia volta para você, não? Grande intérprete José Maria Trindade, alegrando a sua sexta-feira aqui no programa Os Pingos nos Is da Jovem Pan.